A equipe do radar da notícia foi até a Secretaria de Meio Ambiente de Sarandi, onde centenas de pneus de bicicletas, automóveis, utilitários e de caminhões e máquinas pesadas estão expostos ao ar livre, servindo de depósito de água parada, que favorece o desenvolvimento de larvas no mosquito da dengue. O fato que chama a atenção é que além de estar na Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável por fiscalizar e mutar esse tipo de ação, está ao lado de uma creche. Moradores do município falaram sobre o fato. Ah, eu acho fora de normal, né? Porque se depende da gente deles, tem que o povo limpar isso daí, não pode ficar porque é prejuízo, né? A população tem que fazer a parte dela. E a prefeitura? A prefeitura também. E aqui bem perto é uma creche, né? Cheia de crianças. Tem que ter cola aí, tudo tem a ver, né? Tem que ser limpo isso daí. O senhor já está preocupado? Eu estou preocupada, porque o que a gente vê por aí, essa dengue mesmo está acabando, pessoal aqui, né? O secretário do Meio Ambiente, Antônio Del Nero, disse que a empresa responsável por recolher os pneus está com defeito nos maquinários. Você vê só, a gente tem um convênio com a Reciclanip, que é uma associação dos fabricantes de pneus. Por sua vez, a Reciclanip, ela coordena, ela tem um convênio com a Chibiu, que é de Curitiba. Então, nesse convênio é muito bem esclarecido. Quando a gente tem a quantidade de pneu exata para completar uma carga, é num período de 72 horas, a Reciclanip tem que vir e mandar recolher esses pneus. Só que a exemplo de Maringá, que também está com depósito de pneus lá, nosso aqui não é diferente. As máquinas lá em Curitiba, o que faz a Reciclade, esses pneus, estão quebradas. E, infelizmente, pegou um período chuvoso e acabou que dando esse transtorno. Mas nós temos um convênio. Você veja só, a gente recolhia esses pneus em terrenos baldios. Era 300, 400 pneus em terrenos baldios. Hoje, todas as borracharias entregam aqui sem custo algum. Infelizmente, o período chuvoso e as máquinas lá em Curitiba estão quebrando. Nós ligamos todos os dias, todos os dias estamos ligando. O pessoal da Reciclanip vinha coletar esses pneus. Mas, deixar bem esclarecido que todos os dias, todos os dias, não falta um só dia. O pessoal da Dengue vem passar veneno aqui, para que não tenha proliferação dos mosquitos. Então, está exposto, mas as providências necessárias estão sendo tomadas. Com certeza. Todos os dias, no período da tarde, o pessoal da Dengue vem e pulveriza todos os pneus aqui. E a gente também faz o manuseio deles, para que não armazena água. Infelizmente, é um período chuvoso. Tem, sim, esses pneus. Nós não temos que esconder de ninguém, não é mentira. Mas, nós estamos tomando a providência. Com certeza. Tchau, 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 tem que, tem que, tchau, tchau. Tchau, 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 tem que, tem que, tchau, tchau. Nenhum mosquitinho vai morar na minha casa. Nenhum mosquitinho vai me aborrecer. Tanto mosquitinho é por aí picando. Pode ir embora, se não vai ver. Tchau, tchau.